Salve meus brothers, como é que vocês estão? Trazendo mais um vídeo pra vocês de Genshin Impact Dessa vez galera Acabei de descobrir aqui ó A missãozinha Do mundo Acredito que seja aquela Onde está o vendedor de fertilizante Alguma coisa assim, depois eu mostro pra vocês Galera, pra você tá ativando ela Você tem que fazer a missão do mundo da Kokomi Beleza? Que vai ter lá A missão do mundo não, a missão lendária dela Aí depois você vem aqui na Vila Boro Vem aqui onde eu tô, você vem desse teleporte Vai cair bem aqui ó Na missãozinha Lendária Vamos ver do que se trata ela É do vendedor de fertilizante Então galera, eu não sei se ela é longa, beleza? Eu vou tá aí adiantando o vídeo Pra vocês aí no final eu volto Tranquilo? Tamo junto, não se esqueça de deixar seu like De compartilhar aí Tamo juntão É isso mesmo ó galera ó Vendedor de fertilizantes Missão do mundo aí Continuando Não se esqueça de deixar seu like Compartilhar Se inscrever no canal Que vai me ajudar Muito mesmo É nóis meus brothers Valeu E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. Amém.